Você tá trampando com música ainda? Você vai... Como é que tá o negócio da música com você? Eu tô fazendo minha parada, eu tô fazendo mais um lance de participação. Eu tô... Acho que mais por um lance do gospel, que é uma área que eu me identifico muito, que eu gosto muito de fazer. Então tem uma música que eu tô fazendo agora que é Surpresa. Não pode ainda falar o convidado. Fala! Não, ainda não. Só um pouquinho. Não. E a música, ela fala sobre o lance de suicídio. Que eu já tentei suicídio e eu... É mesmo, Fernandinho? Já, irmão. Pelo amor de Deus. Foi na fase da depressão? Já, já. Caramba, não sabia disso. E eu ia te falar, no nosso meio tem gente do nosso convívio que já tentou suicídio e é óbvio que é uma parada que não é fácil falar. E eu tô fazendo essa música agora, porque quando eu saí da fazenda, eu tentei suicídio, né? É mesmo. Nossa! Bom, aproveitando, então, eu ia perguntar depois, mas conta pra gente o lance da fazenda e, claro, e se você não tiver nenhum problema em falar sobre isso, eu acho que é importante falar também, porque muita gente passa por isso, né? Depressão e tal. E é um lance... Eu sou professor de adolescente, então, assim, vira e mexe, o assunto aparece, assim. E tem que conversar sobre isso. Tem que conversar. Porque, pô, a molecada... Não, na verdade, sabe o que acontece? Eu não com essa parada do cancelamento, que eu nunca liguei pra esse negócio do cancelamento, porque você tá dando sua cara a tapa. Você vai pra um reality show, você é um ser humano, você vai errar. Só que, cara, olha que coisa de louco. Eu... As poucas pessoas que sabiam que eu ia participar era unânime. Todo mundo falava a mesma coisa. Parece que todo mundo havia combinado essas falas. Fernandinho, você vai ganhar, mano. Conhece o seu caráter, mano. Sua humildade, sua conduta. E eu... De tanto ouvir isso, eu achava que eu ia ganhar. Sabe aquela história? Nunca conte com o ovo no... Borga da Galinha. E eu achava que eu ia ganhar aquilo ali. De tanto que eu ouvi. E... Aí eu fui conversar com alguns amigos. Cara, olha só. Eu comecei a ver preço de casa pra tirar minha mãe do campo limpo. Eu comecei a... Perguntar pra algumas pessoas que eu queria, sabe, realizações de algumas pessoas. E fui colocando no papo. Tanto é que eu tenho esse papel em casa até hoje. Eu não tava no caderninho. Caramba. Então você ficou cheio da expectativa mesmo, né? A expectativa de poder presentear pessoas, realizações de pessoas. Eu já tava vendo preço de casa pra minha mãe. É óbvio que eu também quero ter minha casa, né? Ver preço de casa pra mim. É óbvio que você vai falar assim, um milhão e meio. Que é um milhão, né? Eles falam um milhão e meio, mas não é um milhão e meio, não. É um milhão. Porque tem impostos. É, os impostos. E eu fui... Comecei a colocar isso no papel. Falei assim, mano. E entrei naquilo. Só que antes eu conversei com algumas pessoas que participaram de realities, né, cara? E foi... Foi um bagulho que foi louco, porque as pessoas falassem assim, como é que sua mente tá? A mente tá boa? E a minha resposta era sempre a mesma. Que, mano, aqui é macaco velho. Sou macaco velho. Vou tirar de letra isso aí. Porque, primeiro, eu não tô indo pra tretar, não tô indo pra fazer barraco. Aqui não é a minha parada. Pode ser que aquilo ocorra lá dentro, porque você tá num lugar que é um fio desencapado. Terceira pessoa falando a mesma coisa pra mim. A mente buga. Mano. Falei, caramba. Peraí, Fernando. Segura a onda, então. Aí tá bom. No dia da apresentação, quer que você fique uns três dias antes de ir pro ar, né? Pra galera, assim, turmar, se conhecer. Eu lembro que o Marcos Mion falou assim, e aí, vocês estão preparados? Ó, tem que estar preparado, porque a mente buga. Quarta pessoa. Mano, eu falei, rapaz, que coisa, hein? Mas aí eu ainda achava, eu tava no meu achismo que eu era macaco velho. Isso aí. Só que existe uma porção de fatores ali que vai mudando, né? Conforme o jogo, né? Ar-condicionado, que é a técnica alemã, né? Que eles chamam, né? O ar-condicionado no talo, que... Você sabia disso, não, né? Não, o ar-condicionado fica no talo direto. Oi? O ar-condicionado fica no talo direto. É, geladão. Chama de técnica alemã. Porque quando os caras querem logo terminar uma reunião, os caras querem... Ah, o papo tá chato. Os caras colocam realmente pra que ele... Criar um ambiente desagradável. Sem querer, ele tá criando uma técnica alemã aqui no ar-podcast. Tá gelado, hein, mano? É, pra mim, tá gostoso. E posso falar? Então, mais gostoso agora. Eu sou alemão. Mas imagina você ficar 24 horas naquilo. Existe uma diferença muito grande. Nossa, sim. E o que acontece? Aí daqui a pouco eles falam pra você, ó, em uma hora vocês vão ter atividade. Essa uma hora são três horas. Então, tipo assim, irmão, você pode passar do lado de um, se você esbarrar já é motivo de treta. O negócio é assim. Entendeu? Vai ficando todo mundo irritado no ar-podcast. Vai ficando. Vai criar um ambiente realmente tenso. Por mais que você não pense mais ali, já tá criando uma coisa tensa. Porque você já não é mais você. Você começa a pensar fora da caixinha. E eu lembro de uma coisa que eu fiz ali, ó. Por isso que a gente fala, né? A palavra tem muito poder, né? É uma coisa que eu sempre falava, mano. Tudo menos ser o primeiro eliminado. E eu fui o primeiro eliminado. E eu fui o primeiro eliminado. Eu lembro que eu fiz... Não tinha nem ido pro ar essa coisa, hein? Eu lembro que a gente fez uma lança de rima, tá? Tô num feliz. Eu lembro que eu falei assim, como que é? Zofilia? O que é? Zofilia é o lança de pegar animais, né? Eu lembro que na minha rima eu mandei um zofilia. Aí eu lembro que a menina, depois de um tempo, ficou aquele silêncio assim, ó. A menina falou, nossa, foi desagradável sua fala. Eu falei, o que que eu falei? Zofilia. Mano, aquilo entrou na minha mente. Eu falei, nossa, era pra mim ter falado uma outra palavra e eu errei na palavra. E aquilo eu achava que tinha ido pro ar. Eu fiquei amuado, eu fiquei triste, eu fiquei... Sabe o que é você ficar no canto? Eu só ficava assim. Eu lembro que depois o pessoal vinha e me abraçava. Eu falei, Fernanda, a gente viu que foi uma brincadeira, cara. Você não... Ali você estava na hora da rima ali. Falei, pô, mas... Falei um bagulho que eu fiquei mal. Eu peguei bode daquele negócio que eu falei ali. E nem tinha ido pro ar. Não, não tinha ido pro ar. Não dá pra saber o que que vai pro ar. Ah, tá. Tem edição deles, né? Mas eu achava que eu tinha cometido um erro ali. Ok. É... Os dias foram passando, eu lembro que aí depois eu fui indicado pra roça. Falei, caracas. E eu fui indicado pra roça justamente pelas pessoas que eu mais procurava ajudar ali dentro, né? Nossa. Aí eu ouvi uma fala da Luísa do tipo... Ai, ele tá demonstrando que ele não tá afim de ficar aqui dentro. Falei, peraí. Falei pra ela, peraí. Nossa. Como é que você quer que eu não fique aqui dentro e deixe uma mulher grávida lá? É óbvio que eu entrei aqui com o consentimento dela. Foi a pessoa que mais me apoiou pra estar aqui. E se achar que eu não quero participar desse jogo. e ali eu comecei a pegar a birra de algumas pessoas, né? Pra você ver como que o negócio mexe com a cabeça, né, cara? Já tava bugando. Já. Já tava bugando ali. Eu achava que todo mundo já tava contra mim. Eu... Sabe? É o lance da pessoa fumar e um achar que tá todo mundo olhando pra ela que tem alguma coisa de errado. Eu já tava naquele anoio ali, assim. e quando eu fui... Quando eu fui eliminado, irmão, eu vou te falar. Bagulho foi tenso. Tenso. A linha reta aqui pra assinar, porque você tem um contrato que você tem que assinar. Eu não conseguia assinar, eu não lembrava meu nome. Caramba, mano. Eu não lembrava meu nome. Tem pessoas que lidam tranquilo com isso. Outras não lidam. Tanto é que eu lembro que uma das pessoas que eu conversei, o marido da terceira fazenda, passa no psicólogo até hoje. Porque não é mais a mesma pessoa. Caramba, mano. E aí, essa construção que você fez, né? Não, porque já ganhou. Não, porque é tranquilo. Não, porque sou macaco velho e vou tirar de letra. Não, porque pá, chega lá, o bagulho não sai assim? Não sai assim. Aí... E posso falar, assim, não sei se é um grande erro ou não, mas eu nunca fui assistir reality. Acho que o único reality que eu assisti na minha vida foi o Casa dos Artistas. Pode entender. O Baba, oi, você, você, todos. Então, acho que foi o único que eu assisti. Então, acho que talvez tenha faltado um pouco de malandragem para mim ver como que é o jogo, porque é um lance e ninguém ali é amigo de ninguém, não, cara. Ali é todo mundo jogando. Entendeu? Se a pessoa tiver que... Que ano que foi, Fernando? Foi o penúltimo. Foi agora. Foi recente, né? Uhum. E aí, você saiu mauzão. Saí muito mal. Aí eu fui... É porque você tem uma bateria de entrevistas para fazer. Eu lembro que, à noite, eles me colocaram ali na Barra Funda, num hotel, acho que era no 26º andar. Eu fui até aqui assim, ano coisa, no... parapeito ali na janela e eu ouvia vozes. Caramba, mano. Havia vozes para me julgar. Era um lance, tipo, parecia que era vozes, tipo, pula, pula. É uma coisa espiritual pesada. É uma coisa de louco, né? É. Só que, ao mesmo tempo, eu estava com aquele conflito daquelas vozes e eu via com a imagem da Drica grávida e dos meus filhos, né? E eu ficava pensando, mano do céu, como é que vai ser para a Heloísa? E se eu me julgar... E se eu me julgar daqui, a Drica vai perder o bebê? Minha mãe, meu filho, o cara, passava. Era um conflito muito, muito, muito terrível. Caramba, que parada pesada, hein? Mas eu ficava lá dentro, eu ficava da janela olhando assim, ó, mano. O coração estava assim, para me julgar. A vontade de me julgar era muito maior do que a de não julgar. Entendeu? Depois eu fui para o banho, fui para o joelho, comecei a chorar ali, eu falei, poxa... Porque, para mim, eu me senti culpado de poder não realizar o sonho dessas pessoas que eu queria ter concretizado, entendeu? É, porque a cabeça vira, né, meu? A cabeça vira. Você criou uma porrada de expectativa na cabeça e o barato não sai? Total. É complicado, né?